Olá, concurseiro, olá, concurseira, bem-vindos a uma aula do Vale Brasil Concurso, professor Mauro na área. Nossa dica de hoje, dica de história, para você que está aí se preparando para o concurso da PM do Pará, para você que está aí na expectativa de usar farda, de começar a trabalhar, pilotar aquela viatura maneira, professor Mauro está aqui hoje para tirarmos todas as dúvidas de vocês. A prova está chegando, é hora de gabaritar, é hora de acessar o canal do Vale Concurso. Para você que está aí estudando, aproveite, entra lá, vai lá no YouTube, acessa o nosso canal, se inscreva, ative o sininho, vão chegar várias notificações para vocês aí, dicas top de todos os professores aqui do Vale Brasil Concurso, combinados? Então vamos estudar a história, vamos aproveitar. A nossa dica de hoje, ela vai ter mais ou menos aí meia hora de dica, para a gente poder chegar na prova de história e gabaritar. O professor Mauro já falou para vocês, para quem assistiu nossas aulas aqui no Vale Brasil, vocês sabem que nós temos uma didática muito fácil para vocês aprender história, nada de necoreba, nada de se preocupar com datas. E aí nós fomos lá no edital de vocês aí e percebemos que lá está falando que nós teremos dentro da prova de história, uma parte sobre história geral e uma parte sobre história do Brasil. Ó pessoal, vai a dica do professor, se está dividido em duas partes, o que é que a gente vai pegar aqui de mais importante? Nós colocamos no quadro para vocês toda a matéria que está prevista no edital desse concurso PM do Pará, ok? Então está aqui toda a matéria e aí a gente vai destrinchar para vocês aqui o que é mais fácil para vocês pegarem, para vocês, aquilo que a gente tem absoluta certeza que pode cair, ok? Para vocês minimizar o tempo de estudo e gabaritar, fazer uma boa prova. Então vamos lá, o primeiro item que traz para a gente, Primeira Guerra Mundial, sobre Primeira Guerra Mundial, o que é que a gente precisa saber? Pessoal, lembra lá, quem assistiu nossas aulas aí vai se lembrar, a gente sempre fala do onde, o quando e o como aconteceu. Em história, o principal que nós temos que saber é isso aqui pessoal, onde, quando e como. Se eu vou fazer uma prova que tem questões a respeito de Segunda Guerra Mundial, eles vão trazer no enunciado da questão o que é que eles estão pedindo, se é para marcar a correta, se é para marcar a errada, se é verdadeiro ou falso, mas as informações estarão contidas no enunciado. Então vocês não precisam se preocupar em decorar por causa disso. O que vocês precisam saber é se aquele enunciado que vai aparecer naquela determinada questão, está certo ou está errado, se tem a ver com o tema. E para isso, o onde, o quando e o como vai nos ajudar bastante. Então, onde acontece a Primeira Guerra Mundial? Bom, ela começa no Oceano Pacífico, Atlântico, Europa, Ásia, e depois ela vai se espalhando pelo mundo todo. Então, onde ela se encontra? O próprio homem já fala, né? Primeira Guerra Mundial. Ela é uma guerra que envolve todo o mundo, todo o planeta. Então, ela acontece no mundo. Mas nós temos confrontos mais diretos dentro do continente europeu. Guarda isso aí, concurseiro. Continente europeu, então, o mundo todo se envolve na guerra, mas o continente europeu é a parte central deste conflito. O quando acontece? Sempre falo para vocês, não se preocupem com datas, mas quando se trata de uma guerra, um fato histórico tão importante, é bom que a gente saiba que foi entre 1914 e 1918. Então, o como, nós temos que saber como que acontece, por que que acontece, por que que a gente entra, então, na Primeira Guerra Mundial? Vocês veem que a gente tem aqui nessa dica de hoje vários assuntos para conversar. Então, o que eu aconselho para vocês? Para você que já é aluno do Vale Brasil Concurso, top, você já sabe essa matéria, a gente já estudou sobre isso, é só entrar lá e dar uma revisada, e peguem o principal, quais foram os principais envolvidos, quais eram os objetivos e quais foram as consequências. Dentro desse como aqui, da Primeira Guerra Mundial, uma das principais consequências foi o fim, ao término da guerra, o fim de alguns impérios, o Império Austro-Húngaro, ele acaba, o Império Otomano acaba, então, isso é um fator importante. Então, aqui dentro do como, estudem sobre a dinâmica, a dinâmica desse evento, como que ele aconteceu e como que ele termina. Vocês acessando a internet, vocês vão descobrir, pessoal. Isso aqui é facílimo de vocês acharem, basta memorizar para não cair em pegadinha, ok? Então, primeira dica dada sobre Primeira Guerra Mundial. Nosso segundo tema, o nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial, e eu vou chamar a atenção para vocês aqui. Aqui nós temos dois assuntos, ó, nazifascismo, uma mistura entre nazismo e fascismo, e a Segunda Guerra Mundial. Os dois termos, os dois temas, eles estão atrelados, não é isso? Quem já está estudando há mais tempo aí sabe. Mas, eu queria chamar a atenção aqui para esse termo nazifascismo, para vocês darem uma lida nesse termo, porque eu acho provável que, mesmo se não cair na matéria de história, nós temos visto, no momento atual, um embate político muito grande no Brasil. Então, nós temos aí uma esquerda muito forte, e pessoas que são favoráveis a essa esquerda, e uma direita também muito forte. Ainda temos o pessoal do Centrão. Então, nós estamos tendo um embate político no Brasil hoje, uma bipolarização, que adversários políticos do atual governo têm usado a expressão fascista para incomodar, para denegrir, né? E o atual governo, a situação, eu falei que a oposição está falando, usando muito esse termo, e a situação tem rebatido também situações que têm a ver com esse termo. Então, eu acredito que pode cair até em redação, pode cair lá em português, ou em geografia, algo ligado ao nazifascismo, como é um tema atual. Basicamente, aqui na nossa matéria de história, o que vocês precisam saber? Que o nazismo foi uma filosofia política liderada por Adolf Hitler, e o fascismo foi liderado, o nazismo ocorre na Alemanha, e o fascismo ocorre na Itália, liderado por Benito Mussolini, ok? Então, essas são as principais características desse termo, nazifascismo. E o que é que eles previam? Eles previam a dominância mundial de uma raça puritana e de ideologias puritanas. Então, eles eram contrários ao que fosse diferente dessa ideologia. Esse também foi um dos motivos que originou a Segunda Guerra. Mas, o que mais... O motivo principal que a gente pode falar aqui da origem à Segunda Guerra foi a insatisfação da Alemanha, que saiu derrotada da Primeira Guerra, e que havia perdido muitas colônias, muitos territórios, que geravam renda para a Alemanha. A Alemanha, então, liderada por Adolf Hitler, com a filosofia e a ideologia nazista, apoiada pela Itália fascista, vão se unir e vão dar início a essa Segunda Guerra Mundial. É importante vocês saberem que havia os aliados e que havia a entente. Então, vocês têm que saber a diferença entre essas duas correntes ali, ok? Só corrigindo, né? Havia os aliados e havia o eixo. Então, ali tinha essa diferenciação. Os aliados ali, Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos e França. E, do lado do eixo, nós tínhamos Itália, Alemanha, e a gente tinha aí a participação do Japão também nessa guerra. O resultado da Segunda Guerra Mundial, que nós já sabemos que vai ser o mundo bipolarizado, é uma consequência importante. Então, quando a gente fala do onde, o quando e o como, em se tratando de Segunda Guerra Mundial, o onde ali vai ser Europa, e depois vai se espalhar pelo mundo, né? A mesma situação da Primeira Guerra. vai se espalhar pelo mundo. O quando? Entre 1939 até 1945. E a dinâmica de como aconteceu. Essa dinâmica, ela vai estar inserida dentro dessa filosofia nazi-fascista e vai estar inserida na parte dos aliados. Quem foi aliado de quem? Essa dinâmica, vocês precisam dar uma lida também. Bom, chegamos num ponto que é a Guerra Fria, que é exatamente esse período pós-Segunda Guerra Mundial. Não sei se deu para vocês entenderem, o que a gente está fazendo aqui nessa dica de 30 minutos é levar até vocês um resumão de tudo que pode cair para vocês, alertar os pontos principais, para facilitar na hora de fazer essa prova. Sobre Guerra Fria, o que a gente pode fazer? O período que aconteceu, então, de 1945 até 1991, lembrando que o marco final da Guerra Fria, um dos marcos finais, vai ser a queda do Muro de Berlim, que ocorre em 1989. Então, a partir de 89 até 91, ocorre essa queda dessa Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Vamos lembrar aqui? Mundo bipolar, duas superpotências mundiais, com ideologias diferentes. Então, nós tínhamos dentro dessa Guerra Fria, vou puxar uma setinha aqui para baixo, para facilitar, então, nós tínhamos de um lado, Estados Unidos, e os seus capitalistas, capitalistas, então, Estados Unidos, e os países capitalistas de primeiro mundo, inseridos aqui, e do outro lado, nós tínhamos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente, União Soviética, com a ideologia socialista. A característica marcante da Guerra Fria era exatamente isso. Por que era chamada de Guerra Fria? Porque não houve um confronto direto entre essas duas superpotências mundiais. Então, elas se confrontavam de uma maneira fria, indireta, ganhando território mundo afora, e tentando ganhar espaço e conseguir mercado. Esse lado aqui, principalmente, tentando conseguir mercado consumidor e matéria-prima para as suas indústrias, eram países ricos e industrializados, e este lado aqui, tentando implementar a sua filosofia socialista mundo afora. Vai durar, então, de 1945 até 1991. Então, sobre Guerra Fria, o que é importante saber é o que era a Guerra Fria, quando aconteceu, e quais as consequências. A consequência do final da Guerra Fria está no quadro, é exatamente a globalização e políticas neoliberais. Então, aqui, se a gente tinha uma política socialista e aqui a gente tinha uma política capitalista, quando a gente chega na globalização, exatamente em 1921, que vai, ó, 1991, que vai iniciar este período de novas políticas surgindo, aí surge também esse termo políticas neoliberais. Então, dentro da globalização, quais são as características? Nós temos várias, né? Formação de blocos econômicos, economia globalizada, a gente tem aí a terceira revolução industrial, que é chamada exatamente a revolução tecnológica, que ela vai surgir durante a globalização, o surgimento da internet, que vai interligar todas as nações, o comércio passa a ser sem fronteiras, e para que seja sem fronteiras, a gente vai entrar nessas políticas neoliberais. Então, a globalização vai ser a geradora de políticas neoliberais. Então, até então, durante a Guerra Fria, um país que era socialista, exemplo, a Polônia, Cuba, que era socialista, só comercializava com países socialistas, exemplo, União Soviética. Quando a gente chega no mundo globalizado, todo mundo comercializa com todo mundo, todo mundo comunica-se com todo mundo. Começa a acontecer esses encontros, do G8, de organizações para debater sobre o clima, organizações para debater sobre questões de direitos humanos. Então, todas as nações começam a se encontrar dentro desse processo de globalização. É todo o globo, é todo o mundo unido, e para isso precisaria de políticas neoliberais. Políticas que liberariam a economia, que liberariam câmbio flutuante, não mais taxativos, taxas alfandegárias diferenciadas para países que comercializam mais entre si, como é o caso dos blocos econômicos. Aí a gente tinha formação do Mercosul, Tigres Asiáticos, União Europeia, o NAFTA. Então, começam a surgir nesse período vários novas maneiras de se fazer política. Por isso, é chamado de políticas neoliberais. É um novo liberalismo. Aquele liberalismo que surge lá no século XVII, XVIII, com a burguesia, agora retorna nos anos 90 com uma nova força, uma nova cara, neoliberais. Bom, encerrando aqui a história geral, aí a gente passa para a história do Brasil. O que eu queria chamar a atenção para vocês aqui? Esse termo aqui, Revolução de 30 e Era Vargas. Pessoal, professor Mauro cravando aqui para vocês todo edital de concurso público que tiver Revolução de 30 e Era Vargas, estudem bastante porque vai cair. Ah, professor, então por que que o senhor não trouxe para nós uma dica de 30 minutos falando apenas de Era Vargas? Porque vocês têm vários assuntos para estudar e porque se você procurar aí no canal do Vale Brasil Concurso, você vai achar, por isso que eu falei, ative o sininho lá, sigam a gente aí, meu Instagram está aqui no cantinho, pode me seguir lá no Instagram também que a gente passa as dicas para vocês. Eu tenho aulas gravadas lá no site do Vale Brasil Concurso falando apenas de Era Vargas, vocês podem assistir lá gratuitamente, ok? Está lançado lá no nosso canal gratuitamente, no canal, tá? Eu falei no site do Vale Concurso, acabei me confundindo, né? No nosso canal no YouTube tem uma aula inteirinha de Era Vargas, assistam lá que vocês vão tirar todas as dúvidas de vocês e vão fazer uma excelente prova. Por que que eu estou cravando que vai cair? O cara Vargas, ele divide a história do Brasil em duas partes, então ele vai trazer uma série de inovações, uma série de mudanças, de melhorias, de leis trabalhistas, de questões constitucionais, então ele vai mudar, vai ser muito importante. Então, até deixei de vermelho, não deixe de estudar. Se cair Era Vargas, vocês vão lembrar. O professor Mauro avisou, vai cair Era Vargas, eu preciso saber, ok? Próximo assunto, constituições republicanas. Quantas são? Nós temos, no período da República no Brasil, seis constituições. na nossa história toda nós temos sete, só que uma foi no período monárquico, ok? Então, aqui fala de constituições republicanas, são seis. O que a gente precisa saber? A diferença de cada uma delas. Então, quais, nós temos uma de 1891, não é isso? Temos uma de 1934, 1934, 1937, 1946, 1967, 1988. Então, são seis as constituições. A última de 88, que está em vigor até hoje, é chamada de Constituição Cidadã. E as outras? Qual era o papel das outras? É isso que vocês têm que dar uma lida. cada uma delas tem um papel. A primeira de 1891, ela foi logo após a proclamação da República. E por isso, ela tinha objetivos claros de trazer ideias republicanas. A de 1934 e 1937, foi dentro do governo Vargas. E ela tinha um olhar voltado para direitos trabalhistas, para direitos sociais, como o voto feminino, por exemplo. Muito importante se estudar sobre isso. Depois, nós temos a estrutura política e os movimentos sociais no período militar. Pessoal, período militar, o que nós tínhamos? Uma política fechada. É um período chamado de ditadura, era uma política fechada. E aí, nós tínhamos um poder centralizado na mão do governo militar. Quando a gente fala de estrutura política, a estrutura era essa. Só que aqui, vem dividindo em dois assuntos. Movimentos sociais no período militar. Quando a gente fala de movimentos sociais, esses movimentos, eles eram, em sua grande maioria, contrários ao governo militar. Então, todos esses movimentos sociais que vocês vão estudar aí, para poder fazer uma boa prova, eles são contrários ao governo militar. Então, vão surgir movimentos sindicais, vão surgir movimentos de luta de classes, movimentos estudantis dentro das faculdades, principalmente das faculdades federais. É desses movimentos sociais que estamos falando. Movimentos que reivindicavam direitos que foram tirados pelo governo militar na época. Porque o governo militar fazia clara oposição ao comunismo que surge aqui, dentro da Guerra Fria. O Brasil, ele vai se aliar ao capitalismo americano e as ideias comunistas dos soviéticos, elas não poderiam entrar. Então, o regime militar era para reprimir as ideias comunistas no Brasil. E os movimentos sociais no período militar faziam esse jogo inverso. Eles eram favoráveis às ideias comunistas, do Estado gerenciando a maior parte dos bens, do Estado sendo a mão a força de trabalho, do Estado tendo as grandes estatais fornecendo emprego. Então, é essa diferenciação que vem falando. Aqui, nós temos a abertura política e a redemocratização do Brasil. Quando isso vai acontecer? Logo após o regime militar, a partir de 1985. Mas essa redemocratização política, ela já começa nos anos 70. Porque até então, dentro do regime militar, nós tínhamos apenas dois partidos políticos, que era o Arena e o MDB. Quando a gente fala de processo de abertura e redemocratização, vão começar a surgir movimentos sindicais que vão criar novos partidos. isso já no início dos anos 80, ok? Deu uma lida nisso também. Sobre canudos e cabanagem, canudos, pessoal, nós também temos aula no YouTube sobre canudos, o professor Mauro está lá. Aquele conflito, guerra de canudos no interior da Bahia, Antônio Conselheiro, um povoado que foi vencido os seus ideais de... Eles misturavam ideais políticos e religiosos e eles foram vencidos pelas tropas do governo que reprimiram as ideias não só de Antônio Conselheiro como todos os seus seguidores. Era uma luta de classes verdadeira que acontecia lá na Bahia que reivindicava melhores condições de vida. E cabanagem que ocorre lá na República, lá na província do Grão Pará, região onde hoje é Pará, Amazonas, aquela região ali do norte do Brasil, e era um movimento também voltado para melhores condições de vida, principalmente dos indígenas e dos mestiços que viviam naquela região. Bom, dica do professor, foi tudo muito rápido aqui porque o nosso tempo é curto, mas foquem bastante na causa e consequência das duas grandes guerras, a Guerra Fria eu acho que é bem simples, é um embate entre socialismo e capitalismo, estudem muito sobre Era Vargas, não deixem de estudar, as Constituições Republicanas, vocês precisam saber a diferenciação de uma para a outra, e aqui sobre os movimentos de abertura política durante o regime militar, é os movimentos sindicais e estudantins basicamente que vão surgir nesse período. Quando a gente chega no processo de redemocratização, são os movimentos das diretas já da volta do voto direto, é basicamente isso daí. E sobre Canudos e Cabanagem eu acho que tem uma forte probabilidade de cair porque não estaria que apenas dois conflitos existentes na história do Brasil. Por que eles foram colocados? Minha opinião, deve cobrar alguma coisa. Então, sobre a história do Brasil, Era Vargas, Canudos e Cabanagem mais provável de cair. Sobre a história geral, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial estudem motivos, causas e consequências. Ok? Bom, pessoal, dica rápida, a dica foi curta, mas espero que tenha ajudado vocês aí. Se gostaram da aula, dê o like lá para a gente. Se não gostou, podem criticar, podem mandar os seus comentários que estamos à disposição. Vou falar novamente, Instagram está aqui no cantinho, Prof. Mauro Alves, ative o sininho lá no site do Vale Brasil Concurso, no site não, pessoal, desculpa, lá no nosso canal, no YouTube, Vale Brasil Concurso, ative lá que vocês vão receber dicas importantes de todas as matérias. Foco, foco aí na matéria, estude bastante, boa prova para vocês e até a nossa próxima dica. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL